Não tenho preconceito com nenhum querer E o respeito pra ser respeitado O meu limite, acho que quando termina Eu sou raparigueiro, gosto de agarrar menina Não tenho preconceito com nenhum querer E o respeito pra ser respeitado O meu limite, acho que quando termina Eu sou raparigueiro, gosto de agarrar menina Na minha banda tem vaidola Na minha banda tem sapato Na minha banda tem chifrudo E doce coveado que é que deixa de tudo Na minha banda tem vaidola Na minha banda tem sapato Na minha banda tem chifrudo E doce coveado que é que deixa de tudo Não tenho preconceito com nenhum querer Eu respeito pra ser respeitado O meu limite, acho que quando termina Eu sou raparigueiro Eu não tenho preconceito com nenhum querer Eu respeito pra ser respeitado O meu limite, acho que quando termina Eu sou raparigueiro, gosto de agarrar menina Na minha banda tem vaidola Na minha banda tem sapato Na minha banda tem chifrudo E doce coveado que é que deixa de tudo Na minha banda tem vaidola Na minha banda tem sapato Na minha banda tem chifrudo E doce coveado que é que deixa de tudo E doce coveado que é que deixa de tudo E doce coveado que é que deixa de tudo E doce coveado que é que deixa de tudo E doce coveado que é minha banda tem E doce coveado que é que deixa de tudo E doce coveado que é que deixa de tudo E doce coveado que é não remains